Megaman foi outro jogo que me marcou. Eu acho que eu comecei a acompanhá-lo mais ou menos na versão 3 ou 4, que tinha numa locadora perto de casa, os videogames, você pagava pra poder jogar. E eu achava esse jogo o máximo, que você vencia o inimigo, pegava o ataque especial dele e o usava depois. Eu achava simplesmente legal. O que eu gostei pra caramba foi o set que eu cheguei a ter para o Super Nintendo, em que você já podia utilizar até aquele escudo do personagem, que eu não me lembro o nome do irmão dele. Na versão japonesa, Megaman se chama na verdade Rockman, e a irmã dele, Roll. Então você tem Rock and Roll. Nos Estados Unidos eu não sei porque tiveram que mudar o nome. Só que a Capcom começou em uma certa decadência, porque começou a ficar muito repetitivo. Aí eles começaram a repensar no Megaman, como deveria ser. E foi onde lançaram o Megaman X, ou Megaman X, como a gente chama aqui no Brasil. E era um jogo da hora, o áudio. A questão gráfica, a questão de ter semi-transparência, um personagem passar pelo outro. Isso aí foi uma inovação, inclusive. Devido a um chip gráfico que eles colocaram dentro do cartucho, tanto que ele era até mais pesado por causa disso. Era basicamente colocar uma placa de vídeo dentro do cartucho, já que é de espaço pra eu poder aproveitar. E Megaman X eu acho muito da hora, tanto que eu tenho a versão japonesa dele, o Rockman X 3. E eu guardo ele aqui com o maior carinho, que eu gosto dele demais. Só que depois disso, a Capcom começou a lançar umas versões de Megaman que eu achei muito estranho e preferindo acompanhar mais. Inclusive eles chegaram a liberar uma imagem de um lançamento que eles iam fazer e por fim não lançaram. E eu achei uma decepção isso, porque era o melhor design de Megaman que eu já vi e os caras simplesmente não lançaram. Bom, pra minha sorte, o criador do Megaman resolveu criar um projeto dele, Apache, que na verdade eram umas melhorias que ele sugeriu pra Capcom de melhorar o Megaman. A Capcom como eu não aceitou, depois de um tempo ele saiu. E depois ele resolveu lançar o projeto na internet pra contribuírem pro desenvolvimento dele, que veio se tornar o Mighty No. 9. Bom, eu fiquei satisfeito, feliz pra caramba, de ele ter lançado o Mighty No. 9. Quer dizer, pra mim, além de ser muito novo, cheio de recursos novos que ele tinha ideia, ainda por cima eu tenho a nostalgia de poder jogar Megaman. Eu considero o Mighty No. 9 como se fosse o Phantom dos jogos. Apesar de já terem existido projetos assim também, como no caso o criador... Não o criador, mas o cara que teve as ideias do Street Fighter, sugeriu melhorias e por fim a Capcom não aceitou. Ele saiu, foi pra SNK e colocou essas ideias dentro do jogo Feral Fury. Apesar que eu não gosto muito de Feral Fury, mas, bom, isso já aconteceu anteriormente. Em questão de design, na jogabilidade eu acabei gostando mais do Mighty No. 9. Dos inimigos também, mas entre o design em si do Mighty No. 9 e do Megaman, eu prefiro do Megaman. Eu acho muito mais da hora. Mas, bom, pelo menos eu posso ter ainda Megaman na minha casa no formato de Mighty No. 9. Bom, esse foi o segundo jogo que marcou a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem a terceira parte, beleza? Um abraço e falow!